Fernando Sancho, o bandoleiro, o bandido mais querido do faroeste. Fernando Sancho nasceu em Zaragoza, em Aragão, Espanha, em 7 de janeiro de 1916 e faleceu aos 74 anos na Espanha. Fernando Sancho lutou na Guerra Civil Espanhola ao lado dos rebeldes, sendo ferido várias vezes e alcançando o posto de tenente da legião. Ele era frequentemente rotulado como um bandido mexicano em espaguete western, incluindo The Big Gundam, dirigido por Sérgio Solima, uma pistola para Ringo e o retorno de Ringo, dirigido por Dutty Tessari, Arizona Colt, dirigido por Michele Lupo, Minnesota Clay, dirigido por Sérgio Corbucci, e Sartana, dirigido por Gianfranco Parolini. Ele também apareceu em vários filmes de terror espanhóis nas décadas de 1960 e 1970. Um dos seus papéis de terror mais conhecidos foi o papel de um prefeito corrupto de uma pequena cidade no filme O Ataque dos Mortos-Vivos, dirigido por Amando de Osório. Outro filme de terror notável foi Orofti e o Homem Invisível, dirigido por Pierre Chevalier e estrelado por Raul Livernon. Ele apareceu brevemente no filme épico Laurence da Arábia interpretando o sargento turco que prende T. Laurence em Dera. Ele apareceu em cinco filmes de guerra gregos entre 1970 e 1973. Três deles envolveram a Segunda Guerra Mundial e os outros dois envolveram a Guerra da Independência grega. Fernando Sancho teve uma carreira prolífica e permaneceu ativo no cinema até sua morte em 1990, aos 74 anos de câncer generalizado. Fernando Sancho morreu no Hospital Militar Gomes Ula, em Madri, em 31 de julho de 1990, de uma insuficiência hepática durante ou após uma cirurgia para remover um tumor maligno no pâncreas. Ele foi sepultado em Madri, na Espanha. Fernando Sancho, o bandoleiro mais querido do faroeste americano. Fernando Sancho, o bandoleiro mais querido do faroeste americano. Fernando Sancho, o bandoleiro mais querido do faroeste americano. Fernando Sancho, o bandoleiro mais querido do faroeste americano. Fernando Sancho, o bandoleiro mais querido do faroeste americano. Fernando Sancho, o bandoleiro mais querido do faroeste americano. Fernando Sancho, o bandoleiro mais querido do faroeste americano. Obrigado.